Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital SurfPay dos Correios é, os Correios lançou aí em parceria com a empresa SurfPay a sua nova conta digital dos Correios é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje gente, a SurfPay é uma conta digital dos Correios em parceria com a empresa SurfPay pré-pago o cartão é emitido pela Brasil pré-pago, segundo a conta não tem tarifas conforme na tela do vídeo abertura de conta não cobra nada, manutenção da conta não cobra nada, encerramento da conta também não emissão do cartão é grátis, anuidade do cartão é zero porque ele é pré-pago transferência entre contas SurfPay zero, transferência para outro banco DOC ou TED 7,35 transferência entre cartões zero, recarga de cartão via boleto 3 reais recarga do cartão via débito 3%, pagamento de contas por transação de pagamento 1 real tarifa de saque 7 reais, compras internacionais zero e haverá cobrança de tarifa a cada saque realizado no momento da transação e será descontado do saldo do cartão saldo esse que você deverá ter na conta SurfPay e caso você faça um saque nos caixas 24 horas você irá pagar 7 reais, eu entrei no site da Brasil pré-pago geralmente esse valor mesmo que eles cobram nos cartões pré-pago então tá dentro da normalidade do cartão que a Brasil pré-pago cobra, tá bom? transferências entre contas, repósito e saques nas agências dos correios, recarga de celular também o cartão é este que vocês estão vendo na tela do vídeo, bonitinho por sinal, mas é um cartão de crédito pré-pago a conta não consulta SPC e Serasa, porque é uma conta pré-pago, tá? e a conta necessita do chip dos correios então pra você abrir a conta, você precisa ter um chip dos correios pra poder manter a conta ativa tá? e assim ter a conta no seu celular é gratuita a conta é gratuita, como eu falei pra vocês, pra abrir e pra fechar e precisa de ter o chip dos correios, que você vai retirar nos correios o chip vai pagar por ele, tá? e terá aí este cartão que vocês viram na tela do vídeo é gratuito a emissão dele, tá bom? porém, ele é um cartão pré-pago, aquele cartão que você precisa de colocar dinheiro na conta pra usar na modalidade crédito, tá ok? e aí na conta digital SurfPay, você poderá realizar pagamento em estabelecimentos credenciados pela bandeira Visa realizar transferências para outros usuários da conta digital SurfPay resgatar parte ou todo saldo para transferência para a conta bancária transferir saldo para cartão pré-pago realizar recarga de celular realizar pagamentos com QR Code visualizar saldos consulta extratos veja este vídeo do SurfPay aproximadamente 41% da população adulta brasileira não tem conta em banco e movimenta 665 bilhões ao ano 60 milhões de indivíduos estão com o nome inscrito em alguma lista de devedores atendendo a esta demanda, vem aí a SurfPay a conta para milhões que não tem conta a SurfPay veio para simplificar a vida financeira dos brasileiros uma conta digital descomplicada com aplicativo multifuncional e fácil de navegar para ser cliente basta ter um chip do correio celular o número da conta é o mesmo número do telefone com taxas que revertem em bônus na conta do celular do usuário é possível fazer depósito e saque nas agências dos correios remessas em dinheiro com saque nas agências dos correios pagamentos, transferências de contas, doc, ted e recarga do celular a SurfPay não faz consulta ao SPC nem Serasa ampliando o acesso à população brasileira desbancarizada ou negativada tratamento com respeito e simplicidade é o que o brasileiro merece em breve nas agências dos correios em todo o Brasil o pessoal esperava uma conta com cartão de crédito que parcelasse e tal né mesmo com uma pequena anuidade mas veio aí foi um cartão pré-pago da Brasil pré-pago já fizemos vários vídeos aqui no canal né então a então administrado pela BPP que é Brasil pré-pagos né então tá aí a nova conta dos correios que logo logo estará disponível para todo o Brasil que é a SurfPay onde você terá aí acesso às agências dos correios para fazer depósitos e saques também poderá fazer saque nos caixinhos de 4 horas e pagar a tarifa que eu falei para vocês de 7 reais para saque tá e caso você utilize fora do Brasil terá as taxas internacionais tá bom tá aí então a nova conta dos correios chegando no Brasil espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então André Rocha um grande abraço meu amigo Marcos Paulo do Rio de Janeiro um abração Cristiano do Rio de Janeiro também André de Oliveira Campinas um grande abraço meu amigo Jonathan de Goiânia um grande abraço meu irmão e a todos vocês amigos do canal cartões de crédito alta renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus